Estão acompanhando aí o show de mágica com a equipe do Maurinho, hein? A gente vai fazer uma apresentação de um show que serão recebidos no dia do show para marcar rodeio. Nosso amigo Pepe aí auxiliando aí com as amarrações. O suspense aí, Rafa Cruz. Vindinho! Coloca o meu, está a perna aí, bichão? Pega aqui, essa porquê, ó. O chapéu está amarrado inteiro. Não precisa do seu chapéu. Não, o chapéu está lá. Está até com a etiqueta, galera. A etiqueta da Marcar e Rodeio. É o chapéu que você pode vir aqui hoje da Marcar e comprar para ir para o Rodeio. Fala assim, eu quero o chapéu do mágico que estava usando. O chapéu do mágico, está aqui à venda. A etiqueta lá dentro, ó. O chapéu do mágico, está aqui à venda. O chapéu do mágico, está aqui à venda. Como isso? Vamos soltar. Mas ele está tudo amarrado. Está tudo amarrado do mesmo jeito. Como você colocou esse treino? Vai, ó. Está aí, galera, de São José do Rio, para a região, parte aí do Mega Show. O que aconteceu lá dia? 7 de setembro. Galera, compartilha que é top, hein? O trem está bem amarrado mesmo, hein? Rapaz, como é que faz? Rapaz, depois deu o chapéu, ó. A gente tem que aprender esse truque aí, quando a gente for trocar roupa rápido no camarim. Depois você ensina os meninos para eles trocar roupa no camarim, viu? É, rápido. Passa para o Mauro, hein? Passa para o Mauro! Passa, vai! Passa aí! Passa aí!